Alexandre Calil, 20,9 bilhões de reais sendo tratado com a maior superficialidade. Boa tarde a todos, presidente, vereadores. Alexandre Calil, 20,9 bilhões de reais sendo tratado com a maior superficialidade. Na verdade, o relatório que foi apresentado pelo Ministério Público de Contas, apontando pendências lá na prestação de contas de 2019, não pode ser tratado simplesmente como uma questão de rixa pessoal. Vim trazer uma situação dessa, quem gosta muito de falar da ciência, ciências contábeis, vereador, tem regra. Você não pode sair contabilizando as coisas, Isabel, prazer. É o débito e o crédito. Então, quando a gente chega num relatório e enxerga lá a informação, faltando, de fato, a informação sobre passivos, mesmo que eles sejam exigíveis a longo prazo, o que está acontecendo? A gente está, na verdade, maquiando uma pendência que o município tem que assumir uma hora ou outra. Não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro, não. Mas o Ministério Público de Contas fez um apontamento. E o que o nosso ex-prefeito já, de cara, saiu reverberando nas redes aí? Que era uma questão pessoal de uma pessoa tentando desqualificar um promotor. Porque aqui no Brasil agora é assim, o promotor é que está errado. O Lula já começou a querer bater no Dallagnol. O Lula foi condenado em primeira instância, segunda instância, e agora é para uma manobra política. E a gente sabe muito bem do que a gente está falando aqui. Está aí para ser candidato. Infelizmente, para coroar uma situação de pessoas incompetentes para se propor liderar de novo uma nação. Cai no nosso assunto de Belo Horizonte. É preciso de apurar, verificar. A gente sabe que as prestações de contas chegam aqui na Câmara depois de alguns anos. E, obviamente, nós vereadores, se tivermos que votar em cima de uma prestação de contas à Prefeitura, a gente quer o parecer do Ministério Público. Então, tem que ser esclarecido, os fatos têm que ser todos devidamente documentados, mas 20,9 bilhões de reais não é pouca coisa. É o fundo de previdência do servidor municipal e ele tem que ser coberto. É uma responsabilidade que o município tem que apresentar. Então, o que a gente quer são os relatores contábeis representando a realidade da nossa cidade. E não essas contabilidades criativas, essas maquiagens que acontecem por aí, que, inclusive, agora, Calil e Lula juntos. Será que o Calil já está se aconselhando com quem sabe dar pedalada fiscal? Já teve impeachment por causa disso. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto